Em jogo da 13ª jornada da 2ª Liga, a 12 de dezembro de 2001, o Nacional recebe o Aves no Estádio da Madeira. Numa partida de elevado grau de dificuldade, os golos de Milton e Valente valeram um precioso triunfo por 2 a 0, permitindo à equipa orientada por José Peseiro manter neste dia o 2º lugar e reforçar a sua candidatura à subida de divisão. Legenda por Sônia Ruberti